Se você curte games e artigos personalizados, visite a nossa loja. Link na descrição. Fala meus amigos, beleza? Eu sou o Aster e sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos de novo em Sackboy, uma grande aventura. E já passamos aqui pelo início, né? Uma grande aventura, vamos indo até lá. Se não for inscrito no canal, se inscreva e já deixa aquele like pra não esquecer. Passamos pela loja do Zonzon, não tenho nada. Entrando numa fria foi o outro vídeo. Agarrando as oportunidades foi o penúltimo aí, né? O último na verdade, né? E agora a gente vai para as chaves do sucesso. Estamos com o nosso alpinista vermelho, porque não tem dinheiro. E vai com ele mesmo. Ó, o tamanho da chave. Chaves do sucesso. Olha aí, ó. Bolinha de mamona. Ué, a gente vai agarrar ela, hein? Ih, tem que jogar ali? Ih, caramba. Ih, ficou difícil, hein? Dá para o lado, dá. Caramba, eu ainda vou jogar lá embaixo, ó. Olha lá. Mas nem rolou. Vamos embora. Nossa, mas que bobeira, hein? Não vai dar para voltar. Nem sabia se tinha coisa lá atrás. Nossa, não dá para bater esses bichos, não? Como que faz? Vamos. Essas bolinhas não vão até lá embaixo. Não tem nada aqui atrás. Pelo menos parece que não, né? Vou jogar todas as bolinhas lá embaixo. Ah, tá vendo? Como que eu bato esse bicho? Ah, tem que deixar ele bater, ó. Ah, caiu. Ih, a cara disso aqui. Vamos jogar lá embaixo também. Vamos jogar uma aqui em cima. Vou levar uma. Vamos ver se aparece alguma coisa. Nossa, é isso aqui, então. Olha. Oi, ele fecha a gente ali, ó. É, mal voado isso aí, mano. Vamos pegar a chave aqui. Uma de cinco. A gente precisa de cinco chaves, então. Caramba, deu tempo de pegar tudo hoje. O que aconteceu? Tem uns negócios aqui pra gente pegar aqui na esquerda. O que é isso aqui? Nada. Vamos pegar aqui também. Olha, outra chave. Toma, filhão. Nossa. Ah, tem que dar dois. E aí? Uh, deu. Beleza. Duas chaves. E isso aqui? Tem alguma coisa aqui? Ah, vamos lá. Uma nova peça de fantasia. Achei que era uma esfera do sonhador. Será que não tem esfera do sonhador aqui? Essas chaves? Tem um bicho aí, ó. Olha só, que malvado. O que é isso aqui? Ah, se pular em cima ele também morre, ó. Olha, uma esfera do sonhador. Tem as esferas. Sempre vai ter as esferas. Ah, são só três aqui, ó. Ficou uma pra trás. Vamos ter que achar. Nossa. Caramba, ainda bem que dá pra sair dessa bola. Isso aqui não dá pra puxar, não? Um buraco de rata aqui, ó. Do Jerry. Não dá pra fazer virar duas bolas grandonas, não? Isso aqui? Um fecha com eles. Só fecha com a gente. Só pular em cima é uma só. Opa, vai abrir ali. Ih, tem que jogar ali, ó. Ah, vai pensando. Aqui é o rei das chaves. Faltam duas. Mas aí, nós já subimos aqui, agora nós estamos indo por cima mesmo? Ah, deu um peixe aqui. Ixi, agora eu vou bater nos outros com o peixe? Caraca, não. Não vou descartar não, mano. Tá da hora isso aí. Dá pra subir ali? Não. Alguma coisa que eu ia ver, né? Alguma coisa aqui. Vamos por cima aqui e depois eu desço lá pra ver. Aí sim, hein. Caramba, o negócio tá forte ali. E aí? Ah, tá de sacanagem. Fez dois aqui? Ah, sacanagem isso aí, hein. Posso ficar um peso ali, não? Não ajuda essas bolas aqui, não? Não, não cai, não. Ih, ela nem fica ali, mano. Ah, fica aí, fica aí, fica aí. Ficou umas 300 ali. Poxa, que fonte. Calma, eu morri na peixada. E aí? Como que eu vou? Ah, tem um botão ali, ó. Será que vai subir alguma coisa? Vai abrir a porta. Ah, vai descer. Só um... Ih, aqui. Por que a gente pega esse treco aí? Será que isso aqui destrói ele também? Nossa, não é que destrói? O que é aquilo ali? Vamos, devolve aqui. O que é isso? Acho que é vida aquilo ali, né? Ó, tem uns trecos embaixo aí, ó. Ah, tem uns trecos embaixo aí, ó. Ah, safadinho. Um balão chinês lá em cima. Vamos descer aqui pra ver. Vem aí, vem aí. Nossa. Pegou uma, pegou dois. É impossível pegar essas balas grandes, ó. Ele tá tentando fugir. Ele vai fugir, hein? Pegou ele de novo. Tchau. Tchau, vai embora. Ele tocou a nossa carpa aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Frigideira? Olha, peça de fantasia. Tem nada pra baixo ali, não? Não, acho que é só isso aí, mesmo. Nossa, tomou uma peixada, hein? E aí, vamos jogar ali, então. Uou! Melocotão deu a chave pra nós. Pronto. Olha, tem um treco ali em cima, ali, hein? Tem não? Não tem não. Pegamos as cinco chaves. Mas faltou uma esfera, né? Ué, pra onde a gente tem que ir aqui agora? Ih, cara, tem alguma coisa aqui, hein? Vai lá, melocotão. Falta nós aí. Falta nós aí. E aí, o que tem que fazer agora? Eu acho que tem alguma coisa aqui pra baixo. Não é possível não que eu tô perdido assim. A gente foi descer, mas tinha que descer, não tinha como ir lá pra cima. Vamos subir de novo aqui. Vamos subir de novo aqui. Vamos embora aí. Vamos embora aí. Libera eu aí. Ah, não acredito não que a gente vai... Olha, as folhas saem aqui, ó. E agora? agora e nada ali ó jogar bolota que na pendeira oi 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 e aí eu tenho que fazer agora Acredito não que tem que jogar isso aqui, acho que não tem não porque não ia nascer de novo aí, quando a gente erra, tá lá, vou pegar aquela ali. E aí, tô perdido agora, como que pode isso, vamos vir até a ponta aqui, toma isso aqui é o começo do jogo, logo no começo a gente já tá perdido, o jogo não dá tela, eu tô... Deve ser essa porta aqui, então, ah ali ó, difícil E aí, vai descer um monte de bola... Ah, elas descem todas aqui, ó. Muito bom. A gente perdeu um, né? Faltou uma esfera do sonhador. Nós enviamos um peixe. Aí, o peixe. Chulape. Yeah. Olha, nova peça de fantasia. Eu quero o meu peixe. Bota o peixe aí. Yeah. Isso aí. Isso é um cavaleiro tricotado. Tô vendo. Ah, não me diga que nunca ouviu falar dos cavaleiros tricotados da imagisfera. Não, não. Os viés guardiões do artemundo? Não, não. Bom, um cavaleiro tricotado tem o dever de defender o mundo contra ameaças como o Vex. Ah, uma criatura maligna nascida do terror e de pesadelos que controla o alvoroço e corrompe tudo o que toca. O artemundo precisa de um novo guardião. Um saquinho com muito potencial. Alguém como você. Bom, não só você. Sabe, a imagisfera é um lugar... Não, eu e eu. Eu e eu. Eu e eu e eu. ele não pode achar o que precisa para terminar o confusão o primeiro passo é enfrentar ele no topo dessa montanha melhor você não demora e nós só pegamos uma espera do sonhador caramba tá fraco vamos voltar para o mundo abriu mais uma fase olha abriu o multiplayer agora pelo jeito amizade de alto nível preciso de amigos agora é isso aí pessoal vou ficando por aqui aquele abraço até mais e fui